Leila tem dois filhos, a moça de 18 anos e um adolescente de 15. Segundo ela, os dois são filhos do mesmo pai, mas ele não acredita nisso. Logo depois que eu tive a primeira filha, uns quatro meses a gente se separou. Mas ficou, né? Separou de casa, mas não de corpos. A gente continuou tendo contato. E aí eu engravidei de novo, segundo o filho. A gente resolveu morar junto novamente. Aí depois que o bebê nasceu, logo depois, uns quatro, cinco meses, a gente se separou de novo. O relacionamento deles aconteceu entre 2000 e 2004. Ele nunca disse pra Leila que duvidava da paternidade do menino. Ela só ficou sabendo disso há pouco mais de um mês. Eu não sabia que ele tinha essa dúvida. E aí eu fiquei sabendo pelo irmão dele, que ouvindo as conversas entre si lá, resolveu me contar, porque falou que já não aguentava mais tanto conversa, tanto buchicho. E falou que não era certo continuar falando a respeito disso e eu não estar sabendo disso. Eu chamei ele, sentei e conversei, expliquei. E aí ele virou pra mim e falou assim, então é por isso que meu pai sempre foi distante de mim. Leila se emociona quando fala da falta que o pai faz para os filhos. Ele sempre foi distante, nunca foi próximo dos filhos. E aí de repente ele fica sabendo que o pai, que ele sempre soube que era pai, pode não ser o pai. E aí eu resolvi pedir o DNA por conta disso. Ela, os dois filhos e o suposto pai fizeram a coleta de sangue para realizar o exame de DNA. Eu tenho certeza que ele é filho dele, não tenho dúvida.